Eu vou dançar quando eu sento algo dentro Algo que não me deslava Eu vou escutar as músicas brasileiras Que me deixam libertar Dança, toca Para que lembramos da vida Chora, sonha Para que lembremos a lei e a alegria Não movimento posso criar meio mundo Do que beleza pode ficar A reina de tudo que parece oscuro Mas tem poder pra linda Dança, toca Para que lembramos da vida Chora, sonha A reina de tudo que parece oscuro